Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia trinta, e a sexta é depois da quinta, sempre de mala pior. E cada um se lamenta, que isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? É mentira, é verdade, vai o tempo, vem a idade, a esticar, a esticar, a ilusão de liberdade, para morrer sem acordar. É na morte ou é na vida, que está a chave escondida, do portão, do portão, deste beco sem saída, Qual será a solução? Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia trinta, e a sexta é depois da quinta, sempre de mala pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? E aí Amém.